Boa tarde minha gente e por aqui estamos numa produção maravilhosa por aqui gente Será que vai sair por aqui? O que vocês acham? Será que é um jogo de cozinha? Ou será que é um jogo de banheiro gente? Estou aqui ó, olha os detalhes maravilhosos dessa peça gente Juntei aí três videoaulas diferentes para conseguir confeccionar a primeira peça desse jogo E a pergunta aí para vocês é, o que será que vai sair daqui? Será que é um kit de banheiro? Será que é um kit de cozinha gente? O que vocês acham que vai sair por aqui? Estou por aqui confeccionando e logo logo vai ter aí o vlog dessas peças que ficaram maravilhosas Coisas lindíssimas aí nesses pontos agora que é tendência aí no crochê Um super beijo gente e até o próximo vídeo, tchau tchau!